E aí, Antônio Carlos, vai sair o Roberto Carlos, aí o lançamento pra Cafu de novo aqui na direita, Ronaldinho Gaúcho tá guardando o cruzamento de novo, aí ninguém encostou, ele toca pro Ronaldinho Gaúcho, e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, 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 Golácia, é do Brasil, 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 Ronaldinho Gaúcho é o nome dele, que fera, olha o que ele faz, chapéu pra lá, de calcanhar pra cá, botou na frente, saiu a bomba na cara do goleiro, um mão pra escrever, eu quero um lugar nesse time, 5 para o Brasil, 0 para a Venezuela, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho é o nome da fera, que golaço, você viu a imagem, o sorriso aberto do Wanderlei no Chemurgo, primeiro lance dele, o chapéu em cima do rei, toquinho de calcanhar levando pra frente, parte a bomba de perna direita e todos os reservas, todo mundo vibrando muito no gol do Ronaldinho, olha a expressão de alegria, a expressão de alegria do menino craque, que chega na seleção brasileira. O teu desejo e fantasia eu vou realizar, depois do show você já sabe, ha, que vai rolar. Música 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 Música